Você viu? Muito obrigado. O 750 aí é mais preciso. Você pode ver que tem muito na... Nessa vinha de eixo. É que tem bastante. Tem peso, tem que precisar de torque, né? Aquela Gizlon deu, né? Eu só vi a Gizlon. 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 O que você chega atrapando? Gizlon, eu não sei qual é. Tem uma naquele grupo Gilson. Gilson. Que faz aquelas linhas de eixo ali. Puxa a peça excedente ali. A Gilson. Já vi uns 4, 5 de olhos ali. Um puxando ali, viu? Gizlon ali.